E beleza galera, ontem na madruga acabou saindo mais esboços de Dragon Ball Super Manga capítulo 82 Várias imagens foram divulgadas revelando certas coisas, certas aparições também de alguns personagens Tanto quanto interessante Primeiramente o título do capítulo 82 se chamará Bardock vs Gaze Ou seja, é muito provável que nesse capítulo a gente deva ter uma resolução de como exatamente o Bardock derrotou o Gaze E provavelmente o Goku também vai descobrir como seu pai venceu o Gaze há 40 anos atrás Vamos lá conferir as imagens no geral E uma outra coisa relevante galera, nesses esboços assim não tem a presença infelizmente do Broly Pois é, todo mundo também estou claro com essa expectativa que eles vão para o planeta Vampa Para que potencialmente o Broly possa se juntar no combate aí contra o Gaze e etc Mais uma vez, nesses esboços não tem nada do Broly Claro, não diminui a possibilidade dele estar nesse capítulo, porém não confirma nada até o momento Lembrando, esse capítulo vai lançar dia 18 de março, que é a próxima sexta-feira agora Entre o dia 14 e o dia 17, aí sim vamos ter mais spoilers concretos desse capítulo Aí sim a gente deve ter a certeza, né? A confirmação do seu Broly vai estar ou não presente nesse capítulo Pelos esboços dá a entender que basicamente o Goku e o Gaze estão se transportando de planeta em planeta Provável que o plano do Kakaroto seja atrair o Gaze até um planeta um tanto quanto isolado Para que ninguém se fira Já essa próxima imagem vale a pena comentar porque temos ali a presença de dois personagens Que a gente não vê há mó tempo em Dragon Ball Super Estou falando ali do Pinguim e do Alien que está logo ao seu lado Esses dois estavam presentes, principalmente na saga do Champa, do torneio do Universo 6 vs. Universo 7 Sendo que o Pinguim basicamente cantou, digamos que o hino do torneio E o cara ali de Alien era o comentarista barra apresentador das lutas Muito bacana que o Toyotaro está trazendo esses dois aí de volta Não só esses dois vão retornar, porém No capítulo 82 também vamos ter a reaparição do Monaka Pois é, cara, ele que é o outro que estava sumidão Basicamente o Goku e o Gaze vão se teletransportar para um planeta Em que o Monaka estava aí trabalhando Lembrando que o Monaka trabalha basicamente como um entregador pela galáxia E ele é basicamente um faz-tudo, coitado E é um tanto quanto hilário porque simplesmente O caminhão de concreto que o Monaka estava despejando Acaba caindo todinho em cima do Gaze Que é muito hilário Até porque o Goku nessa cena está assim Caramba, você não quer se limpar não para nós voltar para o combate E o Gaze está se lascar, tá, se lascar Muito engraçado Eu não posso esperar para ver essa imagem completa Quando o capítulo lançar Que é um tanto quanto curioso porque o Toyotaro não é muito de comédia O paranói dele é mais porrada, sangue, esse tipo de coisa Comédia é mais para o Toriyama Mas é engraçado essa cena E falando justamente engraçado Na última imagem que lançaram aí dos esboços A gente vê o Goku e o Gaze Até o QG da Patrulha Galáctica E eles literalmente chegam aí nos aposentos do Rei Galáctico Que é aquele polvão louco Tanto é que o Gaze acaba pousando aí na banheira do cara Se limpando no processo que é muito, mas muito engraçado Mais uma vez, notem que Nesse capítulo o Goku e o Gaze vão visitar vários planetas diferentes Meu Deus do céu Parece, né, que vai ser um capítulo bastante balanceado Entre ação e comédia E, né, de acordo com o título Vamos ter a participação do ilustre Bardock Que vai tornar tudo muito melhor ainda Basicamente isso, galera São essas imagens aí que foram divulgadas pra nós Mais uma vez Entre o dia 14 de março e o dia 17 Vai sair mais spoilers desse capítulo Mais imagens concretas Sinopse, todo esse tipo de coisa Pra você não perder esses vídeos É só ativar o sininho, beleza? Não esqueça de deixar um like aqui no vídeo Que ajuda muito no engajamento É novo por aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família Até a próxima Fui!